A partir de agora, o clima começa a esquentar e a nossa preocupação, então, é com o mosquito da dengue. A gente viveu, ano passado, uma situação atípica dentro dos últimos anos, né? Um surto a nível nacional. O clima favoreceu e depois desse inverno que a gente teve esse ano, então, os números de casos de dengue diminuíram, estabilizaram no momento. Mas a gente segue vigilante, preocupado, no sentido de que é uma época, a partir de agora, que o pessoal começa a instalar piscina, ou você troca com frequência a água, ou você tem que tratar. E nós temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 281 óbitos de dengue. Desses 281, 164 são de pessoas entre 60 e 79 anos. Isso significa que essa faixa etária é mais suscetível à dengue. Então, a gente chama a atenção para isso da comunidade, que tome atenção principalmente quanto às piscinas. Tem casos interessantes, Ademar, por exemplo, que já aconteceu de receber pessoalmente uma denúncia. Fomos, então, nessa denúncia, chegando lá, a casa da denunciante estava pior do que a denunciada. Então, assim, por incrível que pareça, existem algumas questões, assim, é importante a questão do bom senso de cada um, né? Os números são elevados e nós chamamos a atenção que, a partir de agora, é o momento de redobrar o cuidado. Obrigado.